a esta instância não diminuem ou comprometem a integridade da mental fiscalização com natureza educativa que a resolução KVR nº 22 preserva e defende. Conclusão, tendo em vista que a profissional efetou o registro de responsabilidade técnica após ter concluído a atividade e entregue o projeto, configurando um registro extemporâneo opto pela manutenção do ato de infração e aplicação da multa de 300% do valor vigente da RRT, como determina o artigo 50 da Lei nº 12.378, de 2010, inciso 3, no artículo 18 da resolução do KVR nº 91, de 2014. Voto. Pelo presente voto e relatório fundamentado, venho recomendar o indeferimento do recurso da interessada à manutenção da decisão do plenário do CAUB Minas Gerais e o consequente envio dos atos seguidos de comunicação desta decisão ao CAUB Minas Gerais e a parte interessada. Brasília, 8 de maio de 2015. Eu gostaria de cumprimentar que essa decisão do conselheiro relator foi aprovada por unanimidade na Comissão de Exercício Profissional do CAUB-R e, informalmente, eu queria dizer algo que eu acho extremamente importante. Nós temos pautados, como vocês devem ter percebido em outros processos anteriores, por uma apreciação de todos os processos, sem nos deixar conduzir por qualquer espécie de espírito persecutório. Todavia, o cuidado ao se examinar certos processos deve ser extremamente minucioso, como esse, por exemplo, que caracteriza nitidamente, pode ser por ingenuidade, não quero nem dizer que é má fé, mas você não pode abrir certos precedentes e ele deve ser algo exemplar. Se a gente considerar, vocês leram ou ouviram o relato do nosso conselheiro relator, onde mostra com muita clareza os argumentos apresentados pela nossa colega arquiteta que está sendo autuado. São argumentos, na verdade, banais, que amanhã poderiam também ser interpretados por outros recorrentes e nós passarmos a criar, quem sabe, até uma certa jurisprudência, o que é totalmente perigoso. Eu acho que isso é uma questão grave, uma questão de rotina, e na qual ela deverá cumprir naturalmente, esse é o nosso pensamento da Cal, essa multa, é simplesmente a questão da multa que ela está defendendo. Mas nós entendemos, e eu quero insistir nisso, como uma atitude exemplar, para que também não se repitam formas de desculpas para que se não pague, que se processe depois, use-se artimanhas de interpretação da legislação, como foi o caso, o projeto se encerra, como o relator falou, no momento em que ela entregou o projeto, a aprovação da prefeitura. Então, a entrega não é outra coisa, aquilo caracteriza nitidamente uma etapa, uma conclusão de um determinado serviço, portanto, tinha que ter RT. Agora, se o filho foi viajar para Passo Grande, para outra, enfim, são problemas pessoais que nós podemos, às vezes, considerar em alguns casos, mas não em todos os casos. Eu queria, e eu quis só acrescentar isso, devolvo a palavra para o conselheiro relator, que tiver que acrescentar alguma coisa, se não submetemos ao plenário. Só um par de coisas. Primeiro, o caso parece um caso muito simples, mas por se tratar de uma coisa que é muito corriqueira dentro do nosso trabalho profissional, é de suma importância. Segundo, ressaltar que, como foi lido, quero reafirmar o procedimento que foi feito, tanto pela fiscalização, a CEP Minas Gerais e o plenário de Minas Gerais. Curiosamente, a CEP votou a favor da manutenção da multa por unanimidade, e o parecer, já em plenária, foi dando deferimento ao pedido da arquiteta em questão. E, então, se abordou as duas posições, digamos assim. E, em plenário, foi reforçada a questão da multa por voto de 10 a 4. Isso é isso. Obrigado. Obrigado, Janot. Obrigado, Gonzalo. O colega Janot já falou que foi votado na comissão, certamente tem uma deliberação da comissão incorporando o voto, e deve ter também o projeto de deliberação plenária. Eu peço que coloque na tela aí o projeto de deliberação plenária, que incorpora a deliberação da comissão e o voto do relator. Então, em discussão, colega Heitor. Obrigado. Agora chegou. Bom, bom dia, presidente, bom dia, colegas conselheiros. Esse caso é um caso para a gente pensar um pouco sobre ele, tá? Pensar um pouco sobre ele. A meu ver, não é tão simples assim, não. Não é tão simples. Isso, a meu ver, ele demonstra que o conselho, que os conselhos estaduais, eles têm agido de forma bastante distinta com relação à questão da fiscalização. Eu, particularmente, acho que antes de se emitir qualquer notificação, essa é a minha opinião, até hoje não encontrei uma opinião contrária que me convencesse do oposto, que antes de emitir notificação e gerar todo esse processo, é quanto custa, quanto custa essa meia hora de relato, quanto custa? Vamos dividir o custo dessa plenária e vamos ver quanto é que custa a meia hora de relato. Dá mais de 7 mil reais, é uma conta rápida que eu fiz aqui. Então, a gente tem que evitar esse tipo de processo que vem para cá. É claro que alguns são inevitáveis. Se a gente evita de fazer a notificação, não se amarra a todas as questões legais, que aí são inevitáveis, está na lei, está nas resoluções, etc. E depois a gente tem que desconsiderar o caso e partir um instrumento para considerar os normativos e a lei, etc. A gente realmente vai continuar a ter esse problema de forma crescente. Eu acho que a gente precisa ter diretrizes nacionais de fiscalização. Até hoje a gente não tem. O Conselho tem três anos, mais de três anos, e não conseguiu ainda estabelecer um rumo com princípios e diretrizes para a fiscalização da arquitetura e urbanismo. Eu acho que isso é muito grave. E, para simplificar a gravidade disso, os calmenores, se forem trilhar por esse caminho, e saírem notificando tudo de errado que encontrar, porque tem muita coisa errada, eles vão entrar num processo de colapso. Não conseguem administrar esses processos de fiscalização que são gerados. A Lagoa está com um problema grave. Alertei o pessoal esses três anos. Só notifica, só gera uma multa, só gera um processo em outro caso. A questão, o princípio é regularizar a situação. A gente tem que regularizar. Então, regularizou o problema, resolvou o problema, acabou. Então, a gente não tem, mesmo porque, se a gente for ver nos orçamentos, o conselho não pode nunca pensar que esse tipo de receita proveniente de multa vai ajudá-lo em alguma coisa. É 1%, 1,5%, 2%, por mais que a gente queira tornar esse conselho uma nova fábrica indústria de multa. Só concluir. Eu acho que a gente tem que pensar sobre evitar, na origem, gerar esse tipo de processo. Tem um profissional que, por algum motivo pessoal, todos nós temos algumas questões pessoais, enfim, e por um descuido, por algum problema, se deixou de fazer um RT e, por isso, gerou todo esse acelhema, todos os problemas e um prejuízo grande para o Código de Gerais, o tempo que se gastou, o tempo que se investiu para administrar isso aqui e para o Código de R também. É um custo, um processo que podia ser evitado se tivesse uma postura e um princípio inicial de resolver o problema antes de notificar. Obrigado, 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 Heitor, colega Heitor. Só um ligeiro ajuste no que o colega muito bem pontuou. Na verdade, nós temos diretrizes de fiscalização emanadas pelas comissões de exercício profissional e de política profissional, ambas são resoluções diferentes e aprovadas pelo plenário. devemos, obviamente, e aí que eu digo que não é uma correção, é só um ajuste, devemos naturalmente desenvolvê-las, evoluí-las, na medida em que estamos evoluindo também com os nossos sistemas, nosso sistema tecnológico e tudo, nessa direção. e trabalhar com as três metas, as três responsabilidades do conselho, orientar, fiscalizar e, eventualmente, punir, quando for adequado. mas só quis fazer esse registro em homenagem aqui às comissões de exercício profissional e política profissional, que na gestão passada propuseram e ao próprio plenário que aprovou aquelas. Mas vamos relê-las, Heitor, e tentar aperfeiçoá-las. Pela ordem, nós temos aqui o colega Wellington e, na sequência, o colega Ronaldo e, em seguida, o colega Renato. Na verdade, era uma dúvida, porque eu li lá que seria R$ 300,00, seria o valor máximo a ser aplicado. R$ 300,00. R$ 300,00 da RRT seria o valor máximo aplicado. Mas já me foi falar que parece que é o valor já normal, não é o valor máximo. Então, na verdade, já foi sanado. Obrigado. Pela ordem, o colega Ronaldo, e me desculpe com ele, porque também, para mim, o Ronaldo já é antigo aqui, mas também hoje está aqui como titular representando Santa Catarina. Bem-vindo, Ronaldo, e, por favor, sua manifestação. Dá uma pancadinha aí para ver se veio. Tem um leve espaço de tempo entre... Som. Estão ouvindo? Está saindo? Está saindo, sim. Bom dia. Obrigado, Haroldo. Bom dia, conselheiros. A minha colocação é no sentido da preocupação do conselheiro Heitor, mas entendo e também concordo com o Haroldo que nós precisamos aprimorar. O custo desse processo, desse relato e desse trabalho desenvolvido, muito bem desenvolvido pela comissão e pelo relator, de fato, ele precisa ser avaliado. nós tivemos uma experiência em Santa Catarina de criar algumas abordagens iniciais, comunicado de visita e eu, de fato, não sei como está isso hoje em Santa Catarina mesmo e nos demais estados, mas fazendo com que a notificação, ou melhor, o alto de infração, ele aconteça no momento seguinte que permita, de fato, que a pessoa regularize e, antes disso, gerar esse custo, inclusive chegando na instância federal. Mas penso também que talvez nós possamos criar um dispositivo que impeça que venha por um valor tão reduzido de multa uma avaliação, um recurso ao Conselho Federal. Não sei se isso é possível, presidente, mas que, antes de chegar até a instância federal, que esse valor se multiplique e justifique a vinda para essa instância para que, se de fato tiver que acontecer, que ele seja minimizado, tenha o seu custo minimizado e que evite que o profissional tente interpor esse recurso por várias instâncias. E, também, para que não se prolifere esse recurso. Eu fico imaginando se isso acontece com uma frequência maior, o trabalhão que isso vai dar para as comissões para um relato tão consistente, tão trabalhoso como esse. Então, a minha palavra nesse sentido que a gente aperfeiçoe, de fato, e evite esse custo para o Conselho. Obrigado, Ronaldo. Eu peço ao Renato um minutinho só, que a comissão pediu para fazer um esclarecimento aqui. Eu vou devolver a palavra aqui na sequência. Renato. Janô. Eu agradeço as colocações que foram feitas posteriores ao relato, do Éd, enfim, de outros, trazendo contribuições. eu acho que isso vem perfeitamente de encontro à nossa intenção de criar esse seminário, primeiro seminário temático, que é para rever, pelo menos, nós estamos começando, é o primeiro, quatro resoluções. Existem algumas questões que merecem, indiscutivelmente, serem revistas, e eu acho que a experiência trazida pelos causos UFs, como essa agora que você traz do Paraná, de outras, enfim, vão ser extremamente importantes e incorporadas nas nossas decisões futuras. Nesse caso específico, eu concordo com isso, mas nesse caso específico, ela trata-se de uma questão em que a pessoa, por isso que eu falei delicadamente, seja que pode não ter dolo, nem má-fé, mas que houve alterações de datas. Houve um desvio de conduta quando você diz não, meu projeto vai ser feito bem depois do que aquilo que foi apresentado, quando tem uma prova testemunhal, o projeto foi entregue na prefeitura em uma determinada data, que caracteriza tipicamente o objeto do produto realizado. Então, é essa questão que gera uma delicadeza, obviamente, a gente poderia até chegar e dizer, eu considero que as senhoras apelações que tem, vai fazer 60 anos de idade, ou que o filho está lá doente, sei lá, no interior, mas eu acho que tudo isso é uma forma de sensibilizar de uma maneira diferenciada. se fosse na hora de anunciar o ato de infração, ela teria, pela própria resolução, um determinado tempo para poder cumprir esse pagamento. Mas não, mas não depois de emitido o ato, porque aí já é um outro tempo posterior. Então, todo o cuidado enquanto vigem as resoluções atuais e que isso não venha a gerar, esse é um dos objetivos que a deliberação nossa da comissão foi essa, é trabalhar isso também de uma maneira que seja alguma coisa exemplar e delicada, não é nada assim tão grave, não, eu sei que 240 reais pode ter peso, tem significado para todo mundo, mas é um, toda essa discussão está em torno de uma multa de 240 reais, essa que é a realidade que a gente também ponderou nesses aspectos. Obrigado. Obrigado, Janô. Colega Renato Nunes, na sequência o colega Tosch, depois o colega Maria Elisa. Bem, colegas, esse processo é muito interessante por vários motivos, eu queria dizer somente isso, a lei 12.378 estabelece como falta ética o não preenchimento da RT. Então, nós estamos diante de um quadro duplo. Ela está sendo julgada pela Comissão de Exercício Profissional e tem um sentido ético atrás disso. Eu nunca me convenci muito dessa exigência ou dessa definição na lei de que o simples não recolhimento caracteriza uma falta ética, mas agora eu percebi que tem sentido. Então, senhor presidente, eu acho que tem que ser feita uma avaliação um pouco mais profunda desse assunto do ponto de vista da ética que está embutida nisso. Eu peço vistas ao processo. Bom, então, vamos dizer, como determina o regimento geral, fica suspensa a discussão. vistas em mesa ou para 30 dias? Para estudar o processo. Para estudar o processo e apresentar o novo voto. Então, eu agradeço muito ao colega Janot, cadê o Janot, e ao colega Gonzalo, assim como aos que contribuíram, o Heitor, o Elton, o Ronaldo, o Renato e os demais que estavam inscritos que poderão aguardar então para ver a alternativa apresentada pelo Renato, os colegas Tostes, Maria Elisa e Gislaine. Certo? Então, muito obrigado. Como? Fala para ele depois. Então, obrigado. Vamos, então, ao próximo item de pauta. Me comportei bem aqui agora, porque, no último pedido de vistas, eu quis manter, pelo menos, os comentários que poderiam enriquecer até o próprio voto no pedido de vistas, mas, fui repreendido, que estava descumprindo o regimento geral, então, eu, naturalmente, ciente, não vou fazer novamente, cometer o mesmo erro novamente. Na outra ocasião, eu tinha esquecido desse dispositivo. Então, Renato, está à disposição, material, e qualquer outra informação eventualmente necessária. são 11 horas, podemos passar ao próximo item da pauta, o projeto 6.2, perdão, 6.3, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar número 26, 279, 2012, Comissão de Ética e Disciplina. Eu passo a palavra ao colega coordenador da comissão. Pois não? 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, eles alteraram a numeração. Então, tá, é isso mesmo. É o 26.279, de 2012, que eu acabei de ler, que tem da comissão de exercício profissional. Eu passo a palavra ao coordenador da comissão, colega Napoleão Ferreira. É um processo em grau de recurso, que foi enviado à comissão e o relator, o conselheiro Luiz Afonso. O relato do conselheiro Luiz Afonso foi aprovado na íntegra na comissão, na deliberação da comissão, a partir do voto do conselheiro. E eu passaria, então, dar uma palavra ao conselheiro Luiz Afonso para submeter ao plenário a deliberação da comissão a respeito do caso. Bem, pessoal, esse processo... Alô. Esse processo tem relatório e voto, eu posso ler todo o relatório, todos os fundamentos, ou, se os conselheiros preferirem, eu poderia explicar de uma maneira geral o que aconteceu, seria mais rápido, e depois fazer meu voto. Aí depende dos conselheiros. Se quiserem, eu leio todo o relato. São cinco folhas. A leitura, por favor, está, o colega Luiz Afonso, segundo a orientação do regimental. Então, processo ético-disciplinar, protocolo fiscal nº 26279, barra 2012. Recurso ético-disciplinar, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, recorrente, arquiteto e urbanista, não tem o nome aqui. Relatório e voto. Processo ético-disciplinar originou-se pela constatação de possíveis prestações de informações inverídicas ao poder público pelo denunciado, referente a empreendimento de uso residencial em terreno inserido em área de preservação permanente, bem como de declaração falsa sobre a existência de nascentes e cursos d'água. Por essa razão, a SEMA emitiu solicitação ao órgão de regulação urbana da Prefeitura de Belo Horizonte a suspensão do alvará de construção publicada no Diário Oficial do Município em 14 de junho de 2012, folha 5 do processo. O empreendedor foi notificado sobre a suspensão do alvará de construção e apresentou recurso perante o denunciante, alegando que a responsabilidade pela suposta prestação de informações inverídicas seria do responsável técnico, no caso o denunciado, uma vez que assinou uma declaração alegando que sabia das condições às quais deve ser submetido um projeto de empreendimento que, porventura, venha a ser construído em uma APP. Quanto à existência de curso d'água, o empreendedor informou que tais recursos hídricos não estavam contemplados nas informações básicas e que, na verdade, no terreno existiam bueiros tubulares de concreto, folha 8. 4. Por meio do parecer técnico, número 1930, barra 2012, nas folhas 7 e 9, de 24 de agosto de 2012, a SEMA analisou o recurso apresentado pelo empreendedor, mantendo o entendimento sobre a caracterização do terreno como APP, onde a intervenção somente seria possível a empreendimentos definidos em legislação específica e que, em razão da existência de cursos d'água, houve declaração falsa pelo denunciado, uma vez que, na caracterização para licenciamento, informou não existir área do terreno a menos de 30 metros de distância de curso d'água em leito natural e ou a menos de 50 metros de distância de nascente ou surgência d'água. Em 30 de outubro de 2012, o Ministério Público de Minas Gerais notificou o denunciante com o intuito de obter informações sobre a suspensão do alvará de construção do condomínio, bem como sobre sua possível cassação e razão do posicionamento da SEMA. Em razão das conclusões da SEMA e do questionamento do Ministério Público, o denunciante apresentou denúncia junto ao CAL para apuração de prestações de informações inverídicas pelo denunciado no processo de obtenção de licença para execução de edificação conforme previsão do artigo 31, parágrafo único, inciso 2 do decreto número 13.842 de 11 de janeiro de 2010 que regulamenta o Código de Edificações do município de Belo Horizonte. Após o recebimento da denúncia no CAL Minas Gerais foi emitido em 17 de dezembro de 2002 para ser instrução pela Comissão de Atos Administrativos no qual foi considerado que o denunciado não prestou declaração falsa, tendo em vista que na informação básica e no alvará de construção fornecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, os lotes estavam incluídos em zona de adensamento preferencial e não em APP. Em 21 de março de 2013, a denúncia foi encaminhada à presidência do CAL Minas Gerais à Comissão de Ética e Disciplina desse Conselho. A sede Minas Gerais em 4 de junho de 2013 decidiu pelo acatamento da denúncia considerando haver indícios de falta ética e disciplinar pelo fato de o denunciado ter deixado de observar as normas legais e técnicos pertinentes na execução de atividade de arquitetura e urbanismo, bem como por não ter efetuado o registro de responsabilidade técnica do projeto. As partes foram notificadas sobre a denúncia por meio de ofício sede nº 252 barra 2013 e sede nº 253 barra 2013 de 10 de junho de 2013, recebidos em 14 de junho de 2013. Em 5 de julho de 2013, o relator emitiu o parecer sobre a denúncia solicitando às partes a apresentação de documento para a instrução do processo. Em 16 de setembro de 2013, foi realizada audiência com o denunciado na qual alegou que fez o historiano lote objeto de denúncia e constatou apenas a presença de área verde que realizou consulta verbal acima e obteve a informação de não haver área de interesse ambiental, que após o licenciamento do empreendimento ocorreu uma vistoria no local pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e esta concluiu estar o slot em APP, que na legislação anterior, entretanto, a área configurava como ZAPES, Zona de Adensamento Preferencial, que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte alega a existência de um COCA analisado na área, justificando a classificação como Zona de Preservação 1, que recebeu multa por suposta prestação de falsa informação num valor de R$ 9.755,59, que após a constatação de advogado, a multa foi suspensa, por fim apresentou diversos documentos para fins de instrução do processo. O relator emitiu o parecer em 12 de novembro de 2013, no qual solicitou vistoria no local para verificação de existência de possível divergência entre o depoimento do denunciado e as indagações da SEMA, uma vez que, segundo o parecer dessa Secretaria de número 1932, constam dois corvos no lote em questão, porém, ambos estão parcialmente canalizados, e que nos fundos existe uma área brejosa. Em 19 de dezembro de 2013, foi realizada a vistoria solicitada pela Comissão de Ética de Minas Gerais, onde o agente de fiscalização informou que, devido ao fechamento do lote, não foi possível a verificação adequada. Entretanto, essa fotografia anexada ao relatório de vistoria demonstrou a existência de uma vegetação densa e brejosa, possível indicação de curso d'água no local. Em 20 de janeiro de 2014, o relator emitiu para ser final, no qual concluiu que o denunciado não utilizou técnicos adequados, o que resultou em falta de qualidade satisfatória nos serviços, uma vez que o empreendimento não foi licenciado corretamente, e sendo seu alvará de construção embargado, e por não observar as disposições concernentes à preservação ambiental, pondo em risca a área de preservação permanente. sugeriu a aplicação de sanção de advertência reservada, prevista na alínea artigo 71, regulamentada pelo inciso 1º do artigo 52 da resolução do CONFIA, número 1.014, 1.004, de 2013. Em 31 de março de 2014, foi emitida a deliberação plenária do CAL Minas Gerais, número 146, de 2014, no qual foi aprovado o parecer e voto do relator na sede Minas Gerais, decidindo pela aplicação da sanção sugerida, as partes foram informadas à decisão plenária e sobre a possibilização de apresentação de recurso. Em 22 de abril de 2014, o denunciado apresentou recurso, no qual solicita arquivamento do processo, alegando que não apresentou qualquer informação falsa. Anexou o recurso da documentação para comprovação das informações prestadas. devidamente notificado o recurso interposto por meio do ofício presidente numa 280 de 2014, 22 de abril de 2014, o denunciante não apresentou contrair razões. O presidente do CAL Minas Gerais encamou o processo ético-disciplinar o CAL-BR em grau de recurso em 3 de junho de 2014. Após a análise do processo pela assessoria da Comissão de Ética e Disciplina do CAL-BR, verificou-se que em 17 de dezembro de 2012, a sede emitiu o parecer e instrução do processo com apenas duas assinaturas. Após contato com a sede para esclarecimento quanto ao colo da comissão à época, foi informado que essa comissão era composta por apenas três conselheiros, não tendo ouvindo qualquer irregularidade. Em 13 de março de 2015, o conselheiro Luiz Afonso Marcel de Mello foi designado relator do processo na sede do CAL-BR. Posto o relato, posso analisar o recurso. Analisando os autos, queria só informar que a gente analisa é o recurso interposto. Queria avisar os conselheiros sobre esse ponto. Analisando os autos, em primeiro ponto, que merece destaque, de respeito ao fato de o próprio denunciante ressaltar na denúncia que, à época da emissão do alvará de construção, não constava nas informações básicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a inclusão dos lotes em APP, deixando transparecer que o argumento para a denúncia seria a prestação de informações inverídicas acerca da existência de nascente curso d'água. De fato, da declaração do denunciante e da análise dos documentos juntados à denúncia, é possível constatar que o projeto arquitetônico foi aprovado em 22 de abril de 2010, época em que o terreno constava como zona de adenciamento preferencial, conforme se constata nas informações básicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e no próprio alvará de construção. Somente em 15 de dezembro de 2011, por declaração da própria SEMA, os lotes foram inseridos em APP. ou seja, se a época da aprovação do projeto os lotes não constavam como zap, tendo sido inseridos posteriormente em APP, não há possibilidade de responsabilização do denunciado por supostas informações inverídicas quanto a edificação em APP. Nesse sentido, inclusive, a conclusão da Comissão de Atos Administrativos do Calvo e MIG, ao proceder à análise de denúncia antes do envio à presidência do CalMG para posterior conhecimento da sede. Outro ponto de respeito ao fato de que, em 5 de agosto de 2013, com o objetivo de esclarecer questões sobre a denúncia da sede de MIG, decidiu requerer do denunciado a apresentação de documento e a manifestações sobre diversas questões. Da SEMA solicitou a apresentação da COP do recurso interposto pelo empreendedor em resposta à suspensão do alvará de construção, bem como a apresentação de COP de parecer técnico em 1987 barra 2011, uma vez que tais documentos foram citados, porém não juntados aos autos. O denunciado em 16 de setembro de 2003 manifestou-se sobre as solicitações e questionamentos, com destaques para declarações de maior relevância no esclarecimento do fato. Ao questionamento sobre o motivo de ter indicado no formulário de caracterização da edificação para licenciamento à inexistência de APP, o denunciado respondeu que baseou seu projeto pelas informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte à época da elaboração do projeto e que não constava restrição de inserção do terreno em área de interesse ambiental, não podendo por esse motivo ser responsabilizado. Sobre ter assinado o termo de compromisso no qual declara ciência de que a existência de cursos de água nascentes estaria condicionada a diretrizes específicas, o denunciado resaltou novamente o fato de que as informações básicas fornecidas fornecidas pela Prefeitura não apresentavam qualquer restrição ambiental e de que nas diversas expulsões locais não constatou nos lotes cursos d'água e leite natural ou mesmo nascentes ou surgências d'água. Além disso, o denunciado juntou imagens dos lotes com o objetivo de comprovar suas alegações, alegando que tudo estava em conformidade com as informações básicas declaradas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Motivo pelo qual o projeto foi aprovado com a expedição de Alvará de Constituição. A SEMA devidamente notificada não aposentou os documentos solicitados. Como se vê, a controvérsia nesta análise se resume a duas declarações opostas. De um lado, o denunciante alega a existência de cursos d'água no terreno, objeto de elaboração do projeto, de outro, o denunciado nega a existência de tais recursos hídricos. O denunciante sustentou suas alegações com base em pareceres técnicos, entre todos eles elaborados após a aprovação do projeto e expedição do Alvará de Constituição. Não há documento anterior que demonstre a existência dos alegados cursos d'água no terreno, de forma que tais restrições às edificações não constaram nas próprias informações básicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Por outro lado, destacamos o fato de que a região em análise está em considerável estágio de urbanização, como se observa nas imagens juntadas ao processo, de forma que a constatação da existência de fluxos d'água nascente nos termos apontados pela SEMA poderia não ser tarefa tão simples ao denunciado, ainda mais se houvesse a necessidade de acesso a terreno de outros proprietários. Nesse sentido, somente a própria administração pública poderia revelar restrições apontadas, caracterizando dessa forma a boa fé do denunciado. A dúvida parece ter ocorrido também à sede de Minas Gerais, tanto que essa comissão, diante da divergência entre as informações apresentadas na denúncia e as prestadas pelo denunciado, decidiu solicitar a realização de diligência de sinloco para verificação visual da existência de APP e de possível curso d'água, já que, pelas imagens apresentadas, não era possível afirmar se se tratava de brejo ou de curso d'água. Realizada a dirigência, o agente de fiscalização apresentou laudo inconclusivo sobre a caracterização do terreno como APP e sobre a existência de cursos d'água, uma vez que o lote estava fechado. Ainda assim, foram apresentadas imagens do terreno por meio de fotografias registradas do passeio sobre o tapume, indicando apenas uma possível existência de curso d'água no local. Entretanto, não obstante o resultado inconclusivo da diligência solicitada à sede do CAL Minas Gerais, decidiu em 20 de janeiro de 2014, sugerir a aplicação de sanção de advertência reservada ao denunciado em razão da não utilização de técnicas adequadas, o que resultou em falta de qualidade satisfatória nos serviços, uma vez que o empreendimento não foi licenciado corretamente e sendo seu alvará de construção embargado e por não observar as disposições concernentes à preservação ambiental, ponto em risco à área de preservação permanente. Em 31 de março, o plenário do CAL Minas Gerais julgou o processo e aprovou integralmente as conclusões contidas no relatório para ser da sede Minas Gerais, o que motivou a interposição pelo denunciado de recurso, não tendo o denunciante apresentado contra as razões. O denunciado alega no recurso que não prestou informações verídicas, juntando-os aos autos provas de ter obtido em processo administrativo instaurado o cancelamento de multa no valor de R$ 9.755,59, pelo que pede o arquivamento do processo. Assim, diante do exposto e apesar da decisão do plenário do CAL Minas Gerais, concluo que o denunciado tem razão em seu pleito. Inicialmente, não é possível a responsabilização do denunciado por supostas informações inverídicas quanto à edificação em APP, pois na época da aprovação do projeto, os lotes constavam como de zona de adensamento preferencial, conforme informações básicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e constantes do próprio alvará de construção. Os lotes passaram a constar como APP somente após a aprovação do projeto. Além disso, sobre a denúncia de prestações de informações inverídicas sobre a existência de nascente curso d'água, não ficou comprovada a existência ou não desse recurso hídrico. O próprio laudo elaborado pelo agente de fiscalização do Camino Gerardo foi inconclusivo e assim não parece razoável fundamentar a aplicação de uma sanção com bases em suposições. Acrescento que, mesmo que houvesse prova de existência do curso d'água em leito natural alegado pelo denunciante, haveria ainda assim presunção de boa fé do denunciado, podendo resultar em atenuação da sanção ou mesmo sua não aplicação. Ressalto ainda que esse entendimento, que esse foi o entendimento proferido pela Junta Integrada de Recursos Fiscais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que ao julgar o recurso interposto pelo denunciado contra a multa no valor de 9.759,59 centavos, decidiu cancelar os poronimidade nesses termos, pela análise das informações do recurso apresentado nos documentos constantes do processo de edificação e de fiscalização, podemos concluir que não houve prestações de informações verídicas por parte do recorrente, sendo comprovada sua boa fé. Voto. Diante do exposto, constato que o denunciado não prestou informações e verídicas contra a edificação em APP. E tampouco encontro no presente processo ético e disciplinar elementos que sustentam que o denunciado tenha feito declaração falsa sobre a existência de nascente e cursos d'água nos lotes e análises. Por essa razão, voto pela dimissão do recurso e por dar provimento para anular a sanção ético-disciplinar de advertência reservada aplicada pelo plenário do Calminas Gerais e por determinar o arquivamento do oferente do processo. Boa Vida. Brasília, 8 de maio de 2015. Conselheiro Luiz Afonso Marcel, relator. A comissão acompanhou o voto relator. Ele liberou por unanimidade a comissão. A comissão acompanhou o voto do relator e deliberou por unanimidade atendendo ao recurso. Peço que ponha na tela a deliberação da comissão que incorporou o voto do relator e a deliberação plenária. Podemos pôr em discussão? Em discussão, então, a palavra está com o plenário, alguma dúvida, esclarecimento? colega Fábio Galiza. Bom dia a todos. Se eu entendi bem, o arquiteto denunciado, ele fez um projeto de uma residência, não é isso? Dentro de um lote e que se tornou um APP, não é isso? Eu não só vejo erro da parte do denunciado, mas também eu vejo um erro maior ainda, que é um erro da prefeitura conceder um alvará tendo ela a responsabilidade maior de evitar esse tipo de infração. Então, são coisas distintas. Um projeto de loteamento, ele pode ser feito dentro de uma área em que é contemplada também com a APP e toda a vizinhança pode ser edificada. Você tendo um loteamento em que ela torna a ser um APP, porque essa prerrogativa é da prefeitura, verificar áreas em que possam ser transformadas em APP, no meu entendimento a prefeitura o responsável pela aprovação desse projeto é realmente o mais leve ano de todo esse processo e ele não está sendo ele não está sendo citado. Está entendendo? O arquiteto ele tem a prerrogativa de ser o técnico que orienta o seu cliente para que ele não cometa um erro como esse e todo mundo sabe que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei, muito menos um técnico que sempre vive da busca de novas edições de leis e decretos. No nosso caso, em João Pessoa, a gente tem um dispositivo muito interessante que resguarda não só o arquiteto mas como todos os proprietários os construtores os empreendedores todo e qualquer projeto que passa pela prefeitura ele deve ser iniciado com uma certidão de uso e ocupação do solo em que o responsável seja ele o diretor do setor seja um analista eles eles dão a declaração de que é possível sim executar aquele tipo de edificação naquele lote e a partir desse momento a responsabilidade passa a ser da prefeitura que respaldou um possível projeto então eu só não lembro exatamente não tem um RRT do arquiteto denunciado? Tem, né? Como projetista não é isso? a prefeitura expediu alvará de construção do empreendimento sim mas tinha RRT tinha tudo normal tudo normal, né? tudo ok aí depois de um ano de um ano é que ela resolveu transformar a área quando o empreendimento estava sendo construído em APP mas tem algum resisto da prefeitura dizendo que é possível não tem então eu digo que o arquiteto denunciado é tão responsável quanto a prefeitura porque ele a responsabilidade é nossa de respaldar o empreendedor o cliente de todas as possibilidades legais de construção dessa edificação então ele é tão responsável quanto o maior responsável acontece que na época colega vamos tentar acontece que na época vamos tentar um minutinho só por gentileza vamos tentar evitar o debate eu acho que é importante os conselheiros se manifestarem no momento em que o coordenador ou o relator quiserem se manifestar naturalmente se manifesta esclarece e nós passamos adiante nas inscrições então só para encerrar senhor presidente o meu pensamento é isso o arquiteto denunciado ele é sim responsável pelo que o proprietário o contratou porque o proprietário ele é leigo e a responsabilidade maior não só maior é solidária do arquiteto que é denunciado e a prefeitura então esse é o meu posicionamento obrigado colega Fábio uma questão de ordem aqui do colega Napoleão questão de ordem porque no processo desse encaminhamento de julgamento está em pauta é o requerimento do recorrente então é preciso estabelecer uma posição sobre o que foi requerido que é a suspensão de uma sanção não é quer dizer não podemos então reabrir o caso a não ser que o conselheiro peça vistas ao processo não é e na próxima reunião ele se volte com o voto fundamentado o processo tem aí o que pelo menos umas 700 páginas não é é preciso nós temos que nos ater a deliberação sobre o que foi apresentado pela comissão senão a gente vai passar aqui discutindo esse assunto e certa forma ferindo o regimento em qual item Napoleão bom o regimento nosso não trata exatamente do julgamento mas trata em relação ao assunto que está em pauta o assunto que está em pauta nesse momento processo de votação sobre um voto fundamentado a respeito de um recurso de um processo ético e é muito objetivo o recorrente pede a suspensão de uma advertência reservada então isso é exatamente o que foi o relato feito pelo relator foi lido é a informação que o plenário tem para estabelecer o juízo sobre esse voto acompanha o relator ou não se a gente for reabrir o caso de discussão aqui esse debate aconteceu na comissão e esse debate pode ser reaberto desde que qualquer conselheiro peça vistas ao processo e releia os autos e estabeleça um outro voto ou concorde com o voto fundamentado do relator na próxima plenária desculpe mas a comissão aceita que o plenário se manifeste solicitando esclarecimento ou comentando por favor presidente o esclarecimento é sobre o esclarecimento pode ser feito sobre o relato agora o esclarecimento sobre o caso e comentários a respeito de procedimentos regulamentares de prefeituras em relação a preservação a controle urbano e responsabilidades civis não está em julgamento quer dizer a responsabilidade civil do profissional ela não está em julgamento desse plenário está em julgamento desse plenário uma denúncia de conduta ética em segunda instância é isso bom está registrada aqui a manifestação da comissão pela ordem então podemos prosseguir vamos lá pela ordem colega Anderson abre mão colega colega Luiz Afonso na sequência colega Maria Elisa presidente é que por exemplo essa denúncia que aconteceu o processo ela foi feita de ofício ou seja a prefeitura achou que o arquiteto tinha tinha prestado informações inverídicas e mandou para o CAL de ofício fazer o processo ético a denunciante que seria o caso a prefeitura não apresentou nenhuma contra razão e não foi atrás mais do processo só o denunciado é que como é se manifestou chegando até essa até essa instância entendeu ou seja e a própria prefeitura numa junta de recursos reconhece que o arquiteto não prestou informações inverídicas e que portanto cancela a multa da plena liberdade e autoriza o empreendimento perfeito obrigado pelo esclarecimento Luiz Afonso colega Maria Elisa bom dia a todos eu acredito que a discussão mesmo que a gente não possa abrir um novo processo solicitar outro enfoque do processo nós estamos julgando apenas o recurso a discussão desse processo aqui no plenário é que enriquece as nossas próprias posições nas nossas comissões e nos nossos estados de origem então estou supondo que a discussão está em aberto não é o que me preocupa nessa situação é uma simetria muito grande entre o caso anterior e esse caso no caso anterior havia uma questão de data talvez por má fé ou por ingenuidade não vou entrar na discussão que o Janot já trouxe mas havia uma questão apenas do não preenchimento a tempo hábil de uma RRT de um processo de um projeto menor eu diria assim de impacto para a cidade já que era um levantamento de uma situação já existente nesse caso está em foco a responsabilidade profissional de um colega nosso que tem por obrigação declarar se existem ou não condições para a implantação do projeto isso é responsabilidade do profissional a prefeitura pode decidir como uma zona de hiperadensamento não sei se isso existe em algum lugar do país mas a decisão a revelação de que ali existem ou não óbvices à construção é responsabilidade profissional está muito claro na legislação em belo horizonte por isso é que a gente assina ali um termo dizendo que não há curso d'água não há vegetação significativa ou se há quais são os limites que o próprio profissional vai impor o projeto quando a prefeitura identifica uma área que antes era de adensamento como uma app ela está apenas reconhecendo que naquela área havia condições de preservação importantes para a cidade é como a questão do patrimônio ele não é patrimônio só quando ele é identificado ele é patrimônio em algum momento ele será identificado e aí reconhecido e protegido mas não é por ele não ter sido identificado que ele não é patrimônio quando o é então eu estou preocupada com essa questão da assimetria na avaliação no meu modo de vista no meu ponto de vista a responsabilidade nesse segundo processo eu estou usando uma estratégia para falar do primeiro o senhor já percebeu mas enfim comparativamente agora me preocupa e aí é o esclarecimento que eu quero pedir ao relator que a pergunta que o colega fez em relação a RRT no item 9 daquele primeiro antes do voto naquele primeiro arrasoado no relatório de processo que foi apresentado consta que não havia uma RRT do projeto eu quero só um esclarecimento em relação a isso bem eu devolvo a palavra então ao relator na sequência o colega Napoleão obrigado Marilina o Alvará o Alvará o Alvará então não há diferença sendo o primeiro o segundo não não existia não existe RRT porque inclusive não existia o foi em 2010 mas então não há RRT sabe existe RRT porque eu falei que não existe RRT o que aconteceu é que a prefeitura autorizou expediu o Alvará de construção começou o empreendimento depois de um ano ela resolveu transformar em zona de APP e todo esse processo conselheira ela não se manifesta mais ela só deu entrada por causa de um decreto que existe dentro da prefeitura de Belo Horizonte que quando ela acha que o profissional cometeu algum erro eles mandam direto para o conselho tanto faz para o conselho de arquitetura quanto para o conselho de engenharia e o denunciado continuou se defendendo e mostrando no exalto todo o processo que aconteceu e no final a própria prefeitura diz é cancela a multa dele autoriza o empreendimento de novo a própria prefeitura na folha 134 do processo ela ela reconhece que antigamente era zona de adenciamento e que depois foi transformado ela cancela diz que o arquiteto não prestou informações inverídicas a própria prefeitura reconhece e que autoriza o empreendimento mediante do jeito que as leis municipais de Belo Horizonte requerem Obrigado colega Napoleão na sequência colega Anderson eu queria ponderar com o plenário a respeito do julgamento nós estamos julgando um processo ético em grau de recurso então é o julgamento do julgamento que foi realizado nós não podemos ficar discutindo o mérito a não ser que algum dos conselheiros por dúvida em relação ao relato por dúvida em relação à deliberação da comissão resolva pedir vistas e conhecer os autos com o detalhamento necessário para justamente estabelecer um voto fundamentado na próxima plenária no momento que nós estamos estabelecendo é uma proposta que a comissão traz de retificação de um julgamento em primeira instância que segundo o entendimento da comissão e proposta do relator ele tem problemas de deliberação ele tem problemas em relação à realidade dos autos então nós consideramos que o pleito do recorrente que é suspender uma advertência reservada ou seja é uma sanção de a menor gradação que existe nossa mesmo assim esse recorrente esse profissional prefere recorrer porque se acha no seu direito prejudicado por quê? porque o que está sendo discutido aqui é se ele cometeu a falta ética que foi o fato da denúncia qual foi o fato da denúncia? que ele prestou informações inverídicas que pelo próprio alto se comprova por deliberação do próprio órgão denunciante de que ele não cometeu essa falta ética de informações inverídicas a questão do mérito sobre se esse terreno está em área de preservação se há recurso hídrico ou não nós não podemos julgar aqui nós não temos elementos para tanto isso foi feito em primeira instância de uma maneira que nós consideramos equivocada por quê? porque a fiscalização não constatou a fiscalização foi ao lote e afinal a fiscalização disse que não pôde verificar então ficou então uma grande interrogação nós não pudemos estabelecer quer dizer o entendimento da comissão é que este julgamento em primeira instância independente do mérito ambiental do problema ele não foi feito da maneira que deveria ser então por isso é que nós podemos reformar a decisão em primeira instância entende? agora fica a critério dos conselheiros em relação ao mérito a investigação que foi feita pela comissão através do nosso relator Luiz Afonso se queira é direito é regimental pede vistas e aí logicamente apresenta-se aqui já foi feito isso antes é normal é natural porque é a garantia de que o julgamento será realmente da maneira mais séria possível entende? então se há dúvidas em relação ao mérito em relação às informações então pede-se vista leia-se de novo os autos direitinho agora nós temos que não ater sempre a realidade dos autos nós não podemos em segunda instância fazer oitiva e pedir depoimentos temos que julgar o que foi julgado não é isso? então eu queria esclarecer essas coisas e eu acho que realmente nós estamos preocupados com isso a comissão vai discutir no próximo seminário em breve essa questão do julgamento e nós temos que estabelecer algum critério regimental para que as coisas se dêem de maneira mais tranquila é isso obrigado Napoleão colega Anderson bom dia novamente eu estou compreendendo o esforço do colega Napoleão em tentar estabelecer um rito no procedimento de discussão dos processos éticos mas eu não tenho tanta certeza se esse rito de fato ele é o interessante que a gente faça me parece Napoleão até pelo pouco tempo de análise dos processos que nós do costume de análise de processo ético que temos começamos praticamente este ano enfim desenvolver isso é natural que os colegas tenham dúvidas a respeito do contexto e no processo de discussão como o regimento estabelece os colegas podem fazer qualquer tipo de questionamento a respeito do assunto obviamente que o relator tem limites não é colega Afonso o relator tem limites porque ele de fato se atém aos aspectos que você acabou de colocar Napoleão se atém aos autos e o que efetivamente os autos o diz a respeito disso mas a curiosidade dos colegas julgadores que somos a respeito do contexto de fato é uma curiosidade que talvez se aquiete com o passar do tempo mas é natural que isso efetivamente aconteça mérito dúvidas sobre mérito de qualquer processo tem duas formas de se tirar a primeira delas é arguir os colegas arguem o colega relator a segunda evidentemente é pedir vista ao processo se a arguição não for suficiente para que ele possa ter clareza e formar juízo do seu voto e que neste caso de assunto tão caro a profissão esses assuntos que a comissão também tem trazido a este plenário que são os assuntos éticos com relação à profissão eu vejo o colega Afonso já esclareceu eu estava também com a mesma dúvida do colega Galiza e aumentou um pouco mais depois da fala da colega Maria Elisa mas depois da segunda fala do colega Afonso eu já de fato não tenho dúvida porque me parece colega Maria Elisa pelo seu depoimento que em Belo Horizonte o fato da prefeitura simplesmente expedir um alvará de construção não desobriga o profissional as responsabilidades dele a respeito do uso e ocupação daquele solo vou pedir mais um tempinho situação por exemplo que não acontece na prefeitura de Vitória por exemplo eu não tenho esse conhecimento de que acontece lá ou seja se está escrito está valendo o que não está escrito também está valendo então se a prefeitura não me diz que aquela área não é uma área de adensamento eu tenho que entender que sim a não ser legislações que me outras que me impeçam de entender daquela maneira mas me parece que a prefeitura ao final das contas reconhece que de fato não havia que de fato a situação que é a última fala do colega Afonso então Luiz Afonso então é isso que me dá tranquilidade para formar meu juízo com relação a essa matéria se o próprio denunciante depois dentro do próprio processo aponta isso eu não sei nem por que que encaminhou o processo ao conselho obrigado Anderson colega Luiz Afonso alguma consideração a mais não temos mais inscritos parecido que antes fosse para votação perfeito bem então pergunta ao plenário se consideram esclarecidos com relação a matéria aos comentários esclarecimentos complementares se todos estiverem de acordo a deliberação do plenário pode colocar na tela por favor ali a deliberação no plenário creio que já foi vista por todos pode suspender aí aprovada a liberação 010 da sede que era que estava anterior aí então podemos passar ao regime de votação podemos então peço ao pessoal de apoio que coloque na tela então os que acompanham não precisa votar ainda não porque não está ainda não entrou no regime não está ligado então os que acompanham o relato por favor digitem um a favor do relato do colega Luiz Afonso os que forem contrários digitam dois os que preferirem se abster digitam três está compreendido então em regime de votação por favor digitem seus votos pernambuco pessoal da técnica parece que há algum problema aqui pronto 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 creio que todos os presentes já votaram então encerrada a votação temos a favor do relato 22 votos contra um voto e três abstenções então aprovado por maioria eu agradeço ao colega Luiz Afonso pelo pronunciamento e esclarecimentos a comissão de ética e disciplina como como todo e podemos então passar são ainda são 15 para meio dia o próximo o próximo item de pauta no na pauta original 6.4 eu creio que deve ser 6.3 nessa daí que está na tela é o projeto de liberação plenária de julgamento também de processo ético disciplinar 118 572 de 2014 então eu consulto o plenário se passamos já a leitura ou se suspendemos para retomar as 14 horas iniciando pela leitura como aqui só temos bons conselheiros e boas conselheiras podemos suspender então não está apertada a pauta então suspendemos e retomamos as 14 horas está bem está bom 14 horas em ponto então muito obrigado a todos e até já oi oi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho